Bom dia a toda a nação brasileira, ao meu presidente, que brilhantemente dirige esta sessão, senadores presentes, aos funcionários desta Casa e ao povo que nos assiste pela TV e nos ouve pela Rádio Senado. E digo sempre ao povo brasileiro, a TV Senado e Rádio Senado é a grande opção de conhecimento de estar realmente inteirado do que acontece no nosso Brasil. Mas, meu presidente, eu tenho a dizer uma comunicação bastante importante. Senadora Graziutin, esta semana, na segunda-feira, estando eu em meu estado, o Tocantins, na capital, daí tive notícias que meu neto e meu gerro estavam bastante, com o sistema de saúde bastante complicado devido a um rotavírus na cidade de Araguaína. meu neto de oito anos não conseguiu, meu presidente Cidinho, não conseguiu internamento infantil numa cidade de 180 mil habitantes. Eu tive que realmente fazer algo que há muito tempo não fazia, desde a minha mocidade, presidente Cidinho. Saí de carro às 5 horas da tarde da cidade de Palmas para levar meu filho, meu neto, de carro para Belém, a 1.200 quilômetros, para dirigir a noite toda para isso, porque não tinha internamento para criança numa cidade de quase 200 mil habitantes. e isso é revoltante. Não diz revoltante por mim, graças a Deus, meu neto está bem, fora de perigo, pela graça de Deus, meu gerro está bem, tudo sanado, mas eu imagino ao povo brasileiro que não tem essa mesma condição, meu presidente. Como é triste depender do sistema público de saúde e não é nem o público, nem o particular tem. Imagine, vossa excelência, como é difícil. Então, por causa disso que, justamente, ah, e outra coisa, mesmo que você saiba o remédio, por necessário, você também não consegue comprar privativo de hospitais. Não se pode mais continuar, senadora Vanessa, com a saúde nesse nível que está no Brasil. não se pode. Tem que ser. Ó, a comida é importante, a segurança é importante, a educação é importante, sistema viário é importante, tudo isso é de diversa importância. Mas a saúde, essa tem uma importância ímpar e que nós não podemos relegar. Se somos, senadora Graçotinha, se somos, meu presidente Zidinho, se somos representantes do Estado brasileiro, nós temos que fazer uma justa e santa guerra, como dizem os muçulmanos no Jihad, em prol da melhoria da saúde do povo brasileiro, melhor assistência médica, melhor assistência hospitalar, porque, realmente, Deus nos guarde de precisar de assistência médica. A coisa está muito ruim no Brasil. Tudo se complica, tudo se complica. Para comprar um simples antibiótico, como já falei há dias passados, tem que ter uma receita. Comprar um antibiótico que custa 15 reais, tem que se gastar 300. E isso não pode continuar. Nós temos que dar um basta nisso. Bem, uma outra situação, presidente, que nós falamos hoje, é o sistema de pontuação nas carteiras de motorista. Eu não sou a favor a nenhuma violação de trânsito, a nenhuma violação das leis de trânsito, mas não se pode ter o mesmo nível de igualdade a pessoa que usa o automóvel para o passeio, para o lazer, mas não tem do veículo o seu meio de ganhar pão, o seu meio de salário. Presidente Zidinho, imagine que os caminhoneiros, esse povo que tem uma força imensurável, que durante alguns dias que pararam, pararam o Brasil, esse povo tem o mesmo perigo de uma cassação de carteira de um motorista que dirige por lazer. Esse motorista que você conhece muito bem, Excelência, Mato Grosso, Pará, quanto sofre esse nosso caminhoneiro? Muitas vezes por uma lanterna queimada, um farol queimado e a pontuação vai embora e eles perdem a carteira. E quando o motorista, o caminhoneiro perde a carteira, ele simplesmente perde o meio de ganhar dinheiro, de sustentar a sua família. Então, isso é extremamente injusto. Existe uma frase de Rui Barbosa que ela é mais ou menos assim, nada mais justo do que tratar desigualmente os desiguais. A frase é um pouco diferente, mas o sentido é esse. Os caminhoneiros, nós devemos muito aos caminhoneiros no Brasil. Porque esse é um país que optou, nós esquecemos do sistema ferroviário, o sistema aquaviário por rios fluviais, não foi também privilegiado no Brasil. E o Brasil é movido por estradas. Vejamos bem, presidente Cidinho, o presidente Washington Luiz, ele disse, tinha como frase, e depois foi usado também por Juscelino Kubitschek, que governar é abrir estradas. Então, o Brasil priorizou, desde os anos 20, a abertura de estradas. E isso foi acentuado com o governo de Getúlio Vargas e continuamos, o governo militar continuou priorizando o sistema rodoviário e o sistema rodoviário cresceu muito no Brasil. Então, o Brasil, o progresso do Brasil, senadora Graziottin, está sobre as rodas de um caminhão. Embora a V. Exª seja de um Estado que tenha as estradas naturais feitas por Deus, que são os grandes rios da nossa Amazônia. Mas eu vejo, por exemplo, o meu Estado, Tocantins, cortado em todos os sentidos por rodovias. Como o nosso caminhoneiro, o nosso caminhoneiro, ele que transporta as nossas riquezas, que pega dos rincões mais difíceis, levando para os nossos portos para a exportação, para as grandes cidades, para as zonas de comércio. Mas o nosso caminhoneiro é penalizado com 21 pontos, ele perde a carteira. Isso não pode continuar. Isso é extremamente injusto. Nós, a nação brasileira, o Estado brasileiro, está cometendo uma injustiça, uma grave injustiça contra uma classe que realmente move o progresso desse país. Então, senador Cidinho, imagine um caminhoneiro, pega uma daquelas nossas estradas de não pavimentada, queima lanterna, queima farol, arranca para barro, daqui a pouco tudo isso. Pega um agente de trânsito com má vontade, aplica logo 21 pontos na carteira. Aquele profissional vai, senadora, perder a oportunidade de trabalhar. A sua carteira vai ser recolhida e, como que será o seu ganha-pão. Então, senador Cidinho, nós precisamos nos mobilizar. Isso não pode continuar desse jeito. O caminhoneiro tem que ser protegido por nós, como todo cidadão brasileiro. Mas o caminhoneiro, em especial, porque sem o sistema rodoviário operando no Brasil, esta nação para. Mas nós temos agora milhões de motoristas profissionais e se ameaça uma greve. E se ameaça uma greve, novamente, no setor transporte. A greve não aconteceu ainda. Eu tenho amizade com alguns dos líderes, alguns líderes caminhoneiros. Não aconteceu ainda, porque dizem, um governo está terminando, o outro ainda não começou. Não seria prudente, no fim do ano, fazer uma greve que prejudicaria toda a nação brasileira. Então, por um ato de patriotismo, por um ato pátrio, por um ato de amor à nação, os caminhoneiros resolveram resguardar ainda para não fazer esta greve. Mas, meu presidente, senador Cidinho, eles estão a ponto de explodir. Mas um dos combustíveis para essa explosão social é justamente essa injusta pontuação na carteira do motorista. Porque o motorista de um automóvel que dirige em uma cidade, no dia a dia, ele anda aproximadamente 10, 12 mil quilômetros por ano. O motorista de caminhão anda 10, 12 mil quilômetros por mês, nas estradas mais difíceis. Eu não estou defendendo que alguém dirija embriagado, esse tem que tirar a carteira mesmo. Alguém que dirija sobre efeito de tóxicos, de drogas pesadas, esse tem que tirar a carteira, porque está em risco também a vida de outras pessoas. Mas, qualquer infração acumulada chegou a 21 pontos, a carteira se perde. Então, não se pode tratar no mesmo nível de igualdade. Isso nós temos de mudar e temos de mudar urgentemente. Nós temos responsabilidade com a nossa pátria. Nós temos responsabilidade com a nossa gente. Não se pode tratar do mesmo modo que nós, aqueles que usam o automóvel para ir, para se locomover ou para o lazer no dia a dia, com o caminhoneiro que usa para transportar o progresso, transportar o alimento, transportar a logística, transportar o que é necessário, transportar o material de construção, transportar o combustível para a nação brasileira e esses sejam penalizados de igual modo, porque isso é profissão deles. Agora, meu presidente Cidinho, do que que o nosso caminhoneiro vai viver? Que normalmente o caminhoneiro é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, que a profissão dele quase exclusivamente é aquela. Nós vamos julgá-lo ao quê? A abdicância? A indignidade? Não, nós não temos o direito de fazer isso. Nós, senadores, nós que legislamo por esse país, nós temos que ter sensibilidade social e vermos as dificuldades daqueles que são menos favorecidos. Chega de complicarmos tanto a vida dos outros. Nós, nesse país, parece que complicamos as pessoas que mais precisam de nosso apoio. Complicamos a vida do nosso agricultor, do nosso lavrador. Enchemos de leis ambientais. Enchemos de leis que eles não conseguem resolver. Presidente Cidinho, o produtor rural tem ITR, CCIR, LAR, CAR, muitas vezes não custa nada. A coisa é insignificante. Mas ele tem que contratar um contador para tirar esses respectivos documentos. Agora, vejo, nós pomos todas as dificuldades em cima de quem tem de ser nosso protegido. E assim, meus colegas senadores, o caminhoneiro é alguém que tem que ser protegido por nós. Então, eu defendo que, justamente, essa noção de pontuação igual, ela é simplesmente injusta. Ela é simplesmente injusta. Por exemplo, lei da balança. Uma carreta que possa passar na balança com 31 toneladas, mas se ela tiver em um dos eixos com um peso a mais, o motorista é multado. É ponto na carteira. Até quando nós vamos continuar desse jeito? Essa insensibilidade de pessoas que não conhecem nada de um setor fazer lei para aquele setor que não conhece. Isso nós não podemos continuar, presidente Cidinho. Nós não podemos continuar. Então, isso seja aqui o meu brado de revolta contra esse sistema que prejudica as classes mais trabalhadoras, mais operosas desse país que estão entre os motores de caminhão. Homens que vivem na estrada, se hospedando no próprio caminhão, dormindo na cabine do caminhão, sofrendo todas as agrúrias, uma insegurança que tem hoje nas nossas estradas. Eu estive vendo ontem, parece, se não me engano, reportagem do Rio de Janeiro. Nesse princípio de ano, aliás, nesse princípio de ano, já foram, já se cometeu 8 mil roubos de cargas na cidade do Rio de Janeiro. Quem é vítima? É o caminhoneiro. Até quando vai continuar desse jeito? Esse povo precisa ser favorecido por todos nós. Nós temos que olhar isso. É obrigação do Senado brasileiro, é obrigação pátria. Nós temos esse dever. Isso não é um dever, não é... Isso, meu presidente Cidinho, não é um dever com uma classe de trabalhador, não. É um dever com a nação brasileira. É um dever com a nação brasileira. Nós temos um dever com a nação brasileira. Nós temos de enxergar aqueles que produzem e produzem para todos nós. Então, é esse o meu pronunciamento em defesa dessa classe tão operosa que são os nossos caminhoneiros e desejando a todo o Brasil, toda a nação brasileira, que tenhamos um fim de ano repleto de bênçãos de Deus. Que agora, no dia 25, vamos comemorar mais um aniversário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa magna data da cristandade, mas que eu digo que é muito além da magna data da cristandade, é a data do universo. Porque comemora-se o dia em que o Filho de Deus veio da eternidade, veio e se tornou homem e morreu na cruz por nós. Então, se comemora o dia da oportunidade do ser humano. Então, ao povo brasileiro, ao meu Estado, Natal, São Paulo, a minha cidade, Capão Bonito, um grande abraço. Ao meu Estado, Tocantins, a minha gente, Tocantins, um grande abraço, com votos de paz, saúde e prosperidade. Que o ano de 2019 seja pleno de realizações. Aos meus colegas de Senado, aos funcionários desta Casa, a todos que nos ajudam e colaboram para o bom andamento desta Casa, que o ano de 2019 seja pleno de realizações. E muito obrigado pelo apoio que nos deram até agora. Deus abençoe a nação brasileira. Muito obrigado.